Filhos e filhas, nós vamos rezar a nossa oração, hoje o último dia da nossa campanha de oração pelas famílias com Santa Ana e São Joaquim. Convido você a rezar junto comigo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosos Santa Ana e São Joaquim, Pais de Maria Santíssima e a voz de Jesus, nós os louvamos e pedimos que nos alcanceis grande amor por Jesus e Maria, para que trilhando o caminho das virtudes possamos agradar-lhes em tudo e contribuir para a construção do reino de Deus neste mundo. Ó queridos pais da bem-aventurada Virgem Maria, concedem-me também a graça que necessito para a minha família. Ó gloriosos a voz de Jesus Cristo, confiante vos suplico, sejam meus intercessores para com Deus, a fim de que por vossas heróicas virtudes me seja concedido o que tanto desejo, para a honra e glória de Deus nosso Senhor. Amém. Meditação do nono e último dia Joaquim e Ana, ensinastes pelo exemplo qual é o papel vital dos avós, bem como a bela vocação do amor conjugal e da vida familiar estendida. Ajudai-nos a nós, vocacionados à vida familiar cristã, que sejamos uma vibrante testemunha profética do amoroso plano de Deus para as famílias, que sejam a igreja doméstica no lar, célula primeira do corpo de Cristo. Por vossa intercessão junto ao Senhor, obtende para nós a graça de viver a nossa vocação de casais cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Rezemos juntos. Senhor Deus Pai, nós nos alegramos lembrando de Santa Ana e São Joaquim, que foram escolhidos para dar ao mundo a Mãe do nosso Salvador. Lembrando a importância das famílias como igrejas domésticas, peçamos a intercessão dos nossos padroeiros pela união e santificação de nossas famílias. Quando a vida aparecer em fecunda, ajudai-nos a confiar na misericórdia de Deus e a darmos frutos. Quando estivermos confusos, ajudai-nos a encontrar o caminho de volta para Deus. Quando estivermos perdidos no deserto, conduzi-nos de volta àqueles a quem Deus nos mandou amar. Pedimos também pelas nossas necessidades pessoais e pelo nosso servir a Deus em nossa vida de família. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ana e São Joaquim, rogai por nós. Santana, Mãe de Maria, Anjos cantai com alegria, Salve ao Santana, Mãe de Maria. São Joaquim, homem de fé, Pai de amor e caridade, O seu exemplo ele deixou A sua vida de santidade Pobo Santo de Deus, vamos chegando ao final de mais um programa com a graça de Deus. Estou esperando o seu testemunho, sua partilha de vida. Mande para o padre aí, seja pelo WhatsApp, por áudio, ou mensagem escrita. Mande aí, você que recebe a bênção, você que tem algum testemunho para dar, você que simplesmente talvez dar um alô e dizer aí que você acompanha o nosso programa, as bênçãos, nosso trabalho de evangelização. Nós estamos aí também querendo receber a sua mensagem e a sua partilha, viu? Vamos fazer o sorteio? Já está pronto aí? Deu certo? Então, abre aí a lista dos nomes. Vamos sortear esse terço. Carlo Acutes e obra colo de Maria, viu? Muito lindo esse terço de contas vermelhas e as contas grandes em azul. Vamos que Santa Ana, Santana, possa hoje abençoar alguém aí com esse terço para rezar bem, com muita devoção aí, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora. Já... Tá lá, Pat, tivemos 304. Vamos lá, 304 nomes de pessoas, então é um só, hein? Hoje é um só. Vamos lá, número 64. Olha lá, hein? Quem será o número 64? Torcida aí, povo santo de Deus. Ivete, é isso? Isso, Ivete Rezende. Ivete Rezende. Parabéns, Ivete. Deus abençoe você. O padre vai benzer o terço e já vai abençoado aí para a sua casa, tá bom? Parabéns. E você que não foi dessa vez, né? Quem sabe, chega a sua hora. Enquanto isso, você pode também adquirir aí um terço, né? Da nossa lojinha e você ajuda aí o nosso trabalho de evangelização, tá bom? Para informações, é pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp da Benção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. Desça sobre você de modo especial hoje, sobre todos os avós. A bênção do Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo no coração. Até a missa à noite, se Deus quiser. Maria de Deus, Senhora da Paz, E vem orando por nós, A Mãe de Jesus, E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, E vem orando por nós, A Mãe de Jesus.